Tô de volta, pança louca, gente. Gostaria de estar falando pra vocês que esse jogo River City Girls, ele é um jogo 16-bits, 32-bits, hein? 32 e 16-bits, jogo cedido pra nossa equipe pela WayForward, como eu disse no início do vídeo. O que é isso, irmão? O Beater Lap, que já teve as versões dos garotinhos jogando, agora a gente tá jogando com as meninas, né? Na verdade, os namorados dessas meninas foram sequestrados e elas são muito boas de brigas. E aí a gente vai tá andando aí pelas regiões aí pra poder tá em busca desses namorados delas, que é o Kunio e o Ricky, né? Que são os protagonistas dos jogos anteriores. E aí a gente tá vendo, ó, elas usam um enorme arsenal de golpes, lembra um bocado o Double Dragon, tá? O que me vem mais em mente é a Double Dragon, mas também Final Fight, também tem um certo viés de Final Fight aqui, né? River City Girls que a gente vai tá jogando. A gente precisa também frisar aqui a Side Quest nesse jogo, tá? No decorrer dele, é a primeira vez que eu tô jogando o título, tá? É um jogo para Xbox One. E o Serio tá pedindo desde já que vocês se inscrevam no canal, curta, compartilhem, isso é muito importante pra nossa equipe. Olha, a gente já desbloqueou aí a primeira conquista, tá? Ataque Mr. Roots. E vamos lá seguir esse gameplayzinho gostosinho, tá? Tem sistema também de nível com pontos de experiência, NPC pra interagir, a gente já vai ver logo logo. E loja com itens pra aprimorar as habilidades dessas personagens. E aqui nós temos aqui os recrutas ensinando os golpes pra nossa equipe aqui, né? No caso, pra eu. E River City Girls também conta com um cooperativo local. O gráfico, como vocês estão vendo, é o estilo mais Super Nintendo, né? Mais Mega Drive, mais 16 bits. Mas também tem um certo 32 bits ali no fundo, né? Que jogos de Dreamcast também tinham mais ou menos esse gráfico. Eu lembro também de um jogo de Sega Saturn, que é 32 bits. Aí o Dreamcast já seria 128 bits, né? Mais ou menos. Até falei besteira. Que eu lembro de um jogo chamado... Guardiã Heroes, que era um jogo de RPG. E tinha mais ou menos essa pegada, assim, de interagir e tudo mais. Você tinha como escolher os caminhos. E eu gostava muito, sempre gostei muito desse jogo do Guardiã Heroes. Ele foi relançado pro Xbox 360, pelo Xbox Live. Joguei muito, inclusive. Eu tenho ele na live até hoje, né? Mas, infelizmente, se eu não me engano, não dá pra jogar ele no Xbox One. É só pro 360. Muitos jogos antigos, né? O que eu gosto nesses jogos 2D é justamente isso. Que ele tem essa coisa da nostalgia. Tá vendo? A música bonita pra caramba. A música mais dançante, né? E esse jogo em específico, ele tem uma trilha sonora synth-pop. Como você pode perceber. Com Nate Wants To Be Battle. Chips é o Cristina V. E Megan McDuffie. Também tá disponível aqui nesse jogo. A trilha sonora deles. E aí a gente vai ouvindo. Durante o título, você tá curtindo aqui o gameplay. De nada mais, nada menos que River City Girls. Jogo cedido para a nossa equipe pela WayForward. Vamos lá. Essa coisa de agarrar e de bater. Lembra muito do dobro de drago. Muito, muito. É o que me vem à mente de início. Acho que dá pra jogar isso. Então eu vou... Ah, que boa. Ai, que ódio. Cara, o jogo é uma delícia. Uma delícia. Muito gostosinho. Simples e muito bom. Muito fácil. Apesar de... Pela... Sua dificuldade. Mas eu acho ele simples de se jogar. Ele não é um jogo muito difícil. Nós estamos ali acumulando as moedas. Como eu disse, dá pra... Ó, tem um bug aqui. Eu não tô conseguindo agarrar. De novo. Pressionando o X, tá gente? Já bugou o jogo aqui. Mas acho que não é nada demais. Não dá pra ir pra cá. Acho que a gente tem que ir naquela escada. Isso, exatamente. Vamos lá. Tá dizendo que amanhã a gente vai ter um lanchinho gostoso. Então não deixem essas meninas saírem daqui. Porque a gente tá tentando justamente resgatar os namorados delas. E, pelo visto, o diretor não tá querendo que elas saiam do colégio. Porque das duas uma. Ou ele tem a ver com isso. Ou elas vão acabar cabulando a aula pra poder aí ver esses namorados delas pra ver onde eles estão, né? E aí tá dizendo aqui que cada vez que a gente upa o nosso personagem nós temos um novo movimento ao nosso dispor. Eu não vou olhar isso agora. Nesse momento, mas pra frente a gente vai ver os novos movimentos, se dá pra comprar e tudo mais. Opa, tem... Na boca do estômago. Não na cara. Ó, isso aqui é uma ajuda que eu chamei, tá gente? Tem uma barrinha ali em cima carregando. E com o tempo a gente vai chamar com mais frequência. Ó, ela tá se questionando aí, né? Que ela tá se perguntando quem será que levou eles dois, né? Os namorados delas, os dois. Vamos lá. Vamos lá. Tem um cadeadinho ali em cima que, pelo que eu tô entendendo, é cada vez que a gente elimina um personagem da área, o cadeado se desfaz, ou seja, desloca a próxima, a próxima fase, né? Vamos lá. Toma, baranga. Opa, o cara tá apanhando pra buco isso aqui, velho. Toma. Cara, é muito ruim de socar os três juntos, não soca. Só se uma cair em cima da outra. E nem sempre isso acontece, elas bolam. Boladinha lá. Viu? Como eu disse, o cadeado desbloqueou porque eu eliminei todos da sala. Ai. Só pra me passar como mentiroso. Incrível, hein? Toma. E sair sem querer. Que raiva. Vou voltar. Vem cá. Vai falar assim, ah, por que você não segue em frente? Porque eu quero ouro. Esses caras tão liberando ouro, cada um deles que eu elimino, cai dinheiro. Eu vou precisar lá na frente, provavelmente. Defesa. Ah, eu tava esquecendo de defender, né? Toma. Na cara. Na força. Aí, tá vendo? Se eu fosse adiante, Eu não ia conseguir esse dinheiro. Aí, vai fazer falta lá na frente. Começou essas duaszinhas. Gente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Estamos jogando o River City Girls. Jogo cedido gentilmente para a nossa equipe pela WayForward. É isso aí. Que anunciou que esse jogo pode ser lançado hoje. Então, nós estamos lançando o vídeo junto com o jogo dia 5 de setembro. Jogo que tá aí por 29 dólares cerca de 120 reais, mais ou menos. Isso sem cargos, né? A gente precisa também mencionar que vai ter uma edição física do jogo lançado via Limited World Games. É isso aí. Vai ter uma versão física do jogo. Aí, pra quem quer ter o joguinho e tudo mais, né? Uma mídiazinha, bonitinha. Quem gosta de colecionar, né? No meu caso, eu não sou muito gado que ocupe espaço, infelizmente. Apesar de... Lá em casa, por exemplo, ter... Um espaço bem grande. Mas ocupa espaço e aí eu evito. Entendeu? Então, eu prefiro o jogo digital ocupando espaço no meu HD e nada mais. Essas mulheres parecem bonitas. Sim, não era louco. Não, não era louco. Não, não era louco. Essas mulheres são chatas pra caramba. Elas sempre vêm diferentes com os golpezinhos safados. Só pra sacanear que não dá pra defender. Sim. E elas estão ali, reclamando ali. Quem pegou o Rick delas. Não é. Olha, eu escolhi uma das personagens. São duas, tá, gente? Na boca do estômago. Maldita. 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 Desgraçada. Ih, será que agora é o chefe, gente? Opa. Block Parry. Ou seja, nós temos aqui a defesa. Ai. Será que aqui tem o chefe? Timmy. Humidity stands for hunting, hunting, hunting. Só que mudou o cenário, né? Tem um projetor aqui no meio da tela. Jogando a imagem lá pra frente. Não, não é assim. Não, não é assim. Olha que um desenho a cebosa, velho. Vamos ver se você puder encontrar alguém para ajudar o conhecimento em sua pequena briga. Toma. O que é isso? Um Volvo. Fale de me conhecer, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo foi desenvolvido em parceria entre a WayForward e a Arc System Works. A Arc System Works, ela tem ótimos jogos. Inclusive, o Dragon Ball FighterZ foi desenvolvido pela Arc System Works. Claro que foi para a Bandai Namco, mas foi pela Arc System Works. Um jogo muito bom. E esse jogo aqui, ah, gostaria também lembrar que a Arc System Works, ela é uma empresa especializada justamente em jogos de luta. E o que a gente está fazendo aqui é lutar. Apesar de não ser um jogo de luta basicamente um contra um, né? Mas tem tiro, porrada e bomba. Isso é que vocês entenderam. E aqui o game traz umas personagens particulares japonesas, né? Que, no caso, são seis regiões que a gente vai, né? São seis fases para poder estar salvando aí os namoradinhos delas, né? Opa, então nós temos aqui, ó, para pular na parede, ó, wall jumping. Então nós vamos pular aqui na parede. Perfeito. Mais uma habilidade aí, desbloqueada. Gente, mais uma vez, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever o nosso canal. Sai de mim, diabo. Puta que pariu, filho é chato. Caralho. Toma na cabeça. Toma. Dammit. Nada pra cá. Posso pular na parede. Vamos para a escadinha. Hoje é o Espírito do Espírito. Mostre o seu Espírito do Espírito por destruir essas meninas. Hoje é o dia do Espírito Escolar. Mostre seu Espírito Escolar destruindo essas meninas. Legal. Olha que música bonitinha. Vamos lá, vamos ouvir. Olha que música bonitinha. falei, vamos ouvir, mas nem disse. Personagens novos, uns golpes novos aí. Esses rapazes. Cara, na boca do estômago. nós temos o menu do mapa. Ok. Lista de movimentos. Tem muito aqui que eu apertei isso. Pancar a cara deles. Vamos lá. Ué, ainda tem um cadeado ali. Ah, tá. Fracote. Que porra, pra que que eu fui falar? Na cara. na boca do estômago. Na boca do estômago. Mais que essas menininhas chatas. Humu. Opa. Life. É, como vocês estão vendo, o jogo não é difícil, basta ter atenção. Eu quero ver o pós, eu quero ver o chefe. Até agora eu só tô... Pancando o peixe pequeno. Só que eu quero o chefão. Ver se ele é bom mesmo. Tô fazendo questão do chefe, mas não consigo parar o golpe dele. Ai, ai. Só o mocão aí. Tchau. Ouro, ouro. Algo me diz que esse ouro vai ser necessário à frente. Tá com 88. Pô, tem dois dígitos mais à frente. Caraca, ouro pra burro. Será que dá pra acumular e depois você vem comprando as habilidades? Movimentos. Nós temos aqui alguns movimentos aqui, ó. Será que esses são os que nós... Acessórios. Menos de recrutas. Nós vamos ter outros recrutas aqui pra poder escalar. Por enquanto a gente só tem esse aqui, ó. Então nós temos outros recrutas. O recruta, na verdade, é aquele especial que eu chamo o cara. Ele vai lá e dá um cascudo, né. Então a gente tem outras possibilidades. Aqui não tô conseguindo fazer nada nessa porcaria. Então vambora. Mais uma musiquinha diferente. Ó que coisa linda. Vamo lá. É amarro nesse tipo de música, cara. Ainda mais que não tem melodia assim. Ai, tá me dando fome. Fase da cantina. Fase da... A parte onde tem comida, né. Refeitório, no caso. Cantina não. Eu acho que aqui não vende nada. Acho. Tô usando lixo de preço não. Caraca, mulher. Que sorte, velho. Lá veio, velho. A voadora do caramba. Por sorte não pegou em mim. Toma. Sua irmã crede. Gente, estamos aqui pelo Blazinga. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever em nosso canal. Eu, Pança Louca. Demorei, mas voltei com mais um gameplay pra todos vocês. Espero que estejam gostando. Novos gameplays em breve, viu. Preparando aí algumas coisinhas interessantes pra todos vocês. Novos gameplays. Logo. 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 O meu retorno. Com outro jogo. Outro tipo. Espero que seja... Um jogo assim. Em 2D. Sem muito trillelê, né. Vocês são uma desgraça. Pelo menos parem na... Não tem signos de segurança. Talvez ela está em desgraça. Uh oh. Gente, isso tá com cara de boss, hein. Vamos ver. Opa. 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 Caraca. A gente... A gente tem que afastar. Vamos lá. Vamos bater essa moca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Misuzu. Sim. Nós não queremos afastar você. Afastar eu? Ha ha! Você escrava-se... Você não pode afastar um fote? Não de maneira. Os braços são simples para afastar. Tanto parte da força de defesa de escola. É o meu trabalho de manter os idiomas como você de se arremessar da classe. Mas você não vai até desta escola. Calma! Eu estou tentando ganhar dinheiro mais mais! Não acta como você é mais inteligente do que eu. Eu estou na escola por sete anos. Ninguém é mais inteligente do que o que o Masuzu. Não importa o quão grande ou quão loucura você é, nós estamos saindo da escola agora agora. Sim, temos que salvar Kunio e Riki. Então, põe a pôr-se em outra pôr-se até você descobrir como as portas funcionam. Isso é tudo, vocês pequenos pôr-se! É hora de ficar afastado! Eita, o que é isso? É o que? Ué, não dá para defender o golpe dela não? Que desgraça! Está lembrando daquele personagem do Vendetta. Esqueci o nome dele que fazia... Rau! Rau! Doeu o bumbum? Toma na cara, mó creia! Sai! Fica perto demais! Sai! Está maluco! Não perde essa praga nada! O problema é que, às vezes, o controle falha um pouco para poder correr, para dar o parry. Ah! E também não dá para defender a bundada dela. Cara, arranca pouco o life, hein! E para chegar na primeira parte... Pá, a mulher não se move! Para chegar na primeira parte ali foi fácil. Agora, para chegar na segunda, está difícil. Iiiiih! Toma! Mó creia! Não! 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 Que ódio! Morremos! Botei ali em quit sem querer. E aí, a gente vai terminando o nosso gameplay aqui, galera. Vou me despedindo. Espero que vocês tenham curtido aqui um pouquinho desse gameplay. Vou terminar o boss aqui e a gente vai estar encerrando ele. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, pois isso é muito importante para a nossa equipe. Essa equipe aqui está trazendo novos materiais para vocês. Se sentindo incentivado. E aí, a gente vai exterminar a cara dessa Isuzu agora. E... Volto em breve com mais um gameplay para todos vocês. Pança Louca! Valeu! Até a próxima! Pelo Blazinga! Valeu! Fui! Volta aqui! Fui! Não! Fui! 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 Ah 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 Hold still so I can smack you Ah 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 Yeah Yeah Você está me embaraçando! Os dweebs são mais difíceis do que você achar. Me deu um real trabalho. Eu gostaria de te dar um abraço, FYI. Fique em baixo. Eu vou te fazer mais de novo. Você tem uma verdade de boca sobre você. Deve ser que Kunio gosta de você. Você viu Kunio? E Riki? Sim, mas não aqui. Eu vi dois em Crosstown ontem conversando com alguém. Crepe-looking. Boa sorte de encontrar seus pequenos garotos. Eu estou surpreendido eles estariam interessados em um garotinho de vocês. Ei, é isso um abraço? Ou... Os caros amados caros de pequenos gatos. Eles gostam de uma mulher com os gatos de carne. E eu tenho tudo o que você tem. Se você encontrar Kunio e Riki, você diz quando o suzão diz, E ele diz, ''Hi'' Eww C'mon Kyoko Sorry for punching you so much